Carim de mão vai dar Carim de mão vai dar Combinou! No miudinho, miudinho eu vou Nesse carrinho eu vou até o derrô E se debaixo derrô tava as mãos Desconto a solidão, esse som de Salvador No miudinho, miudinho eu vou Nesse carrinho eu vou até o derrô E se me baixe, te botou as mãos Despeita a solidão, esse seu de salva Caiu de mão, pata, 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 pata Caiu de mão, pata, pata, pata Ai, eu tô aprendendo, eu chego lá E você agora que tá em casa, não pega tempo Vem brincar com a gente aqui no programa Fantasia Vem mandar beijos pro Brasil inteiro Porque o Brasil inteiro vai tá te assistindo Ligando pro telefone 031 31 8803 3300 Diversão garantida E um bom prêmio também E agora vamos brincar de jogo dos naipes E vamos ver quem está na linha pra brincar comigo Alô Eu sou a Pai Bóraga E já ganhou cem reais Quem tá falando? É a Elsa Timimoso Tudo bom, Elsa? Tudo bom, Caco, você é linda, hein? Obrigado pelo seu carinho, Elsa Você fala de onde? Timimoso do som Onde fica? Espírito Santo Seja bem-vinda, Elsa Obrigado, me conveto na Ellen por mim Ela tá mandando um beijão pra você também, tá bom? E eu adoro a Paulinha e a Aninha A Paulinha e a Aninha, beijo meninas Vou de todas, mas vou de muitas delas Elza Você já sabe que a partir de segunda-feira o programa vai começar por volta das pessoas Ah, já vi, aham E vai acompanhar a gente, não vai? Aham Ah, eu tô flamenguista, doente, queria o hino Vamos soltar o Flamengo pra Elza Vai lá, Ivan Flamengo E sempre Flamengo Flamengo E sempre É o maior prazer Ver no brilhar Veja na terra Veja no mar E é isso aí, Elza Agora você vai brincar comigo no jogo dos naipes Mas antes, as meninas tem que trabalhar um pouquinho Porque elas ganham muito bem Meninas, trabalhem, meninas Tá bom, caro Você é linda, hein Obrigado Cartas embaralhadas Mas antes, o meu recado vai pra você, Wagner Que adora uma bomba Vem comer uma bomba de chocolate comigo aqui no camarim E agora, Elza Eu quero que você escolha uma fila, tá bom? Olha aqui Nós temos a fila de número um Dois Três A fila de número quatro E temos a fila de número cinco Que fila você escolhe, Anja? Eu quero a dois Hã? A dois Dois Vamos botar rapidinho aqui na dois E a dois está representada pela capitã Capitã Natália Natália Um beijo, Natália Um beijo Boa sorte, Elza Obrigada Eu e a Natália Quando nós estávamos vindo aqui pro estúdio A gente veio juntos do camarim Ela falou que a franja dela está parecendo um boné Eu não acho, Natália Ah, ela está linda Está bonita Está muito linda Não está? Então está legal Elza, agora você tem que escolher os naipes vermelhos ou os naipes pretos? Vermelho, a cor da paixão Ela está apaixonada, Elza, apaixonada Bota lá vermelho pra Elza Preto pro Caco Vamos lá, Natália Vermelho, preto Vermelho, vem, 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 vem É preto Vai, vai vir mais vermelho E a próxima carta É vermelho ou preto Vermelho, vem, vem Ariana, preto Mais um ponto pro Caco 2 a 0, Elza Abre o olho, Elza Simone, vermelho ou preto Vermelho ou preto Jássica, vermelho ou preto Vermelho Agora não vai dar mais Fernanda, vermelho ou preto Vermelho 3 a 2 Elza, não foi dessa vez Mas você sai do programa com 100 reais, tá bom? Ah, tá bom, valeu Beijo, obrigado pela sua participação Fique com Deus E vamos a mais uma ligação Alô Alô Eu sou fã do ensino E já ganhou 100 reais Não, não, não Não, não, não Não, não, não Não, não Não, não Não, não Não, não Ah, você não Obrigado 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 pelo carinho Oi Você não falou pra mim assim Que é meu fã Então vamos começar de novo Tá bom Alô Eu sou fã do SMT E eu sou o seu fã E eu sou o meu fã Quem tá falando? É a Márcia de Guarulhos Tudo bom, Márcia? Tudo bom Seja muito bem-vinda ao programa Fantasia Olha, eu fiz uma poesia Um poema pra você Posso falar? Peraí, é um poema romântico? É Ivan, solta o som romântico, Ivan É assim, ó Eu sou muito amorosa Vocês dois também o são Mas quem não assiste o programa Fantasia E tá perdendo um bom programa E prêmios de montão Boa, Márcia Mandou muito bem, Márcia Olha, meu netinho tá mandando um beijo Ele tá aqui chorando Ele tem três anos Ficou levar ele pra fora Que ele quer mandar um beijo pra ela, hein Pra você e a minha netinha Jennifer A minha filha te ama de paixão Já participou com você Obrigado Quem que tá gritando aí no fundo É minha filha Ela falou que você é lindo Obrigado, obrigada Filha da Márcia pelo seu carinho Jennifer, um beijo grande pra vocês Ela falou que só de você falar Ela já fica passando mal Quando eu vejo a sua voz Oh, meu Deus do céu Márcia Vamos ganhar um bom prêmio agora, Márcia? Eu quero Vamos torcer pra você, tá bom? Tá bom Você já sabe que tem que começar o jogo escolhendo uma fila Boa sorte pra você Depois você toca o hino pra mim? Eu toco o que você quiser, tá bom? Tá bom Ai, que lindo Mas você ainda não fez esse tripartite pra mim só aquele dia Eu que pedi pra você tirar a camiseta Eu já vim com duas Ah, você que pediu Olha aí, hoje eu estou só de uma camiseta Mas eu quero ver o peixe Deixa de conversa e vamos escolher uma fila Olha aqui, tem a fila de número um Dois Não pode, não pode Eu tô pensando nos peitos Três Quatro E cinco Vai querer a fila um Três, quatro ou cinco Márcia Ah, deixa eu ver Acho que é a quatro A quatro aqui pertinho de mim A quatro está representada pela capitã Dani Dani Oi